Em certo momento, até violentos. 42 minutos no primeiro tempo. Penalidade para o Inter, venha aí Matheus. O herói da classificação na segunda fase. Toma a distância de frente para a bola. 42 minutos, quem sabe o primeiro gol do Inter. Matheus e Levi. Toda a envergadura do goleiro da casa. Matheus e Levi. Cobrança autorizada, frente e perna direita. Matheus soltou lá dentro. Gol do Inter. Deslocando o goleiro Matheus. Bola para um lado, goleiro para o outro. O Inter sai na frente e faz 1 a 0 e ponto feliz. A desconcentração da equipe no DB. Tirou do goleiro, o Levi foi para o canto esquerdo. A batida inconsciente. E o primeiro gol do jogo é do Internacional de Porto Alegre. Pode comemorar Matheus. Herói na segunda fase. Faz o primeiro gol hoje, Vila. O prêmio para a equipe.